Muitos já escreveram tantas histórias, mas este escreve só o que vem do céu. Quis ele sempre ser um servidor só de Deus, e conseguiu. Seus livros, palavras por palavras, foram ditadas por um mistério divino. Nem este mesmo que escreve sabe como isto se procede. E vós, meus filhos, só vivem lhe perguntando. Como é isto que acontece contigo que não paras mais de escrever? E este escritor também não sabe como se dá este mistério. Uma fonte que não se esvazia. Nela brota água sempre, e ninguém sabe de onde vem. Só se sabe que vem do fundo da terra. Mas onde está armazenada, ninguém vê. O mesmo mistério se dá com este escritor. Os assuntos são diferentes, mas a fonte de onde se recebe não tem fim. Espírito Santo.